Vamos até Campo Grande? Ai, 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 olha, tá aqui o Gerson aqui, mas antes do Gerson falar, Brasil sendo Brasil. Prepara aí o bolso, neném, porque tem reajuste no preço da gasolina. É isso mesmo, Gerson, bom dia. Pois é, Israel, é isso mesmo, bom dia pra você e pra toda a nossa audiência. A partir de hoje, os postos que forem comprar a gasolina das distribuidoras já vão comprar com um precinho a mais aí. A Petrobras anunciou na terça-feira o aumento no preço da gasolina para as distribuidoras, que começa a valer, como eu disse, a partir de hoje. Os demais combustíveis não tiveram os preços alterados. Agora, o preço da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento aí de R$ 0,23. E agora, como que fica essa situação pra Mato Grosso do Sul, né? De acordo com o diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Estado, Edson Lazzarotto, o aumento aconteceu porque a Petrobras segue parâmetros internacionais, considerando o preço do barril do petróleo e o valor do dólar. De acordo com o diretor, ele estima que o aumento para os consumidores nos postos de gasolina aqui de Mato Grosso do Sul seja de R$ 0,18 a R$ 0,20 a mais no litro da gasolina. Aqui na capital, de acordo com o preço médio aí de R$ 4,69, R$ 4,79, o valor do combustível pode chegar até R$ 4,90 o litro, Israel. Então, aí, infelizmente, mais uma má notícia, né? Para preparar o bolso aí, para conseguir continuar abastecendo, né? Para preparar o bolso aí, né?